Falando do outro clássico agora, o clássico carioca, vitória do Flamengo para cima, do Botafogo, é um panorama que, assim, acho que pouca gente imaginava esse pós-clássico carioca, que a gente falou durante toda a semana da pressão em cima do Sampaoli. Aí o Sampaoli sai do clássico, claro, bem menos pressionado, porque conseguiu vencer o seu grande rival. E depois do clássico, quem coloca o cargo à disposição é o Bruno Laje. Então, eu vou chamar para conversar com a gente aqui no dia 1ª. A Luísa Sá, que viu tudo isso de perto. Bom dia, Luísa, seja bem-vinda ao nosso de primeira. O clássico tem esse poder, né? Quem estava aqui fica para cá, e quem estava para cá sobe aqui, inverte tudo. É isso, bom dia. Bom dia, Razan, bom dia, PVC, bom dia, Perroni, bom dia a todo mundo que está assistindo. Realmente foi uma mudança inesperada de cenário. A gente chega apurando a situação do Sampaoli, vai ficar, não vai. Ele chegou realmente muito pressionado. O Flamengo perde o jogo, muito provavelmente, Sampaoli seria demitido, né? O Landin esteve no estádio também, foi no vestiário e tudo mais. E aí, no final, o pessoal está saindo, eu não estava na coletiva do Bruno Laje, porque eu estava fazendo a zona mista do Flamengo. E aí o pessoal começa a sair da coletiva falando, ele entregou o cargo. Então, a gente ficou, todo mundo sem entender muito o que estava acontecendo. E aí, sair bem tarde do estádio nesse dia, para tentar entender a situação, fica, realmente vai embora, enfim. Pegou tudo muito surpresa, né? Confesso que, de todos os cenários que eu imaginei para esse clássico, esse realmente não era um deles. Não, sem dúvida nenhuma, não só você foi pego de surpresa. Vamos começar falando um pouco desse Flamengo, depois a gente já vai para o Botafogo, porque é uma entrevista. Eu estava vendo a entrevista na hora, na televisão, e eu tomei um susto. Estava nem prestado. Estava só... Sabe quando você deixa a televisão ligada, sem prestar muita atenção? Ele começou a falar, eu tirei o olho do celular e li para a TV. Ui? Ele está falando isso mesmo? É isso? Ele entregou o cargo, depois da derrota no clássico, time líder com tantos pontos de vantagem. Mas falando desse Flamengo, Luiz, acho que você pontua muito bem, porque pouca gente imaginava esse cenário. No caso do São Paulo, ele dá uma sobrevida, a gente acabou de falar do Lucha, depois do empate. No caso do Flamengo, a gente trouxe o Renato Maurício para durante a semana, aqui no dia 1ª, ele chegou a colocar a possibilidade de uma agulhada histórica do Botafogo. Era uma sensação que existia no lado flamenguista pelo ambiente e pelo futebol que vinha jogando. Como sai o São Paulo depois desse clássico? Ele, de fato, ganha uma sobrevida nesse... Assim, logo depois do jogo, eu fui buscar como é que estava a situação e agora ele não vai ser demitido. Então, a gente sabe como é que é o futebol, a gente sabe como é que é o Flamengo, sempre uma caixinha de surpresa. Mas, nesse momento, o São Paulo ganha uma sobrevida, o vestiário já estava com outro clima. Os jogadores chegaram também muito pressionados, mas, durante a semana, o Flamengo tentou fazer um trabalho para motivar um pouco mais. Como se precisasse. Eu acho esse tipo de trabalho até curioso. Mas, para motivar, dar mais confiança para o elenco. Então, uma vitória como essa, até o Bruno Henrique decidir no jogo, foi lá abraçar o Gabigol. Isso, com certeza, muda um pouco o elenco. Mas dá para ver que tem um distanciamento entre São Paulo e jogadores. Ele nem participa das comemorações, fica ali na dele, daquele jeito enérgico dele, sempre chamando o jogador para conversar e tudo mais. Mas, muito na dele. Em outros momentos da temporada, desde que ele chegou, a gente viu uma... Eu, pelo menos, sinto uma relação cada vez realmente ficando mais distante. Observação e também apuração, mas observação do jogo mesmo. A gente que faz muito jogo do Flamengo, dá para perceber, né? Mas ele ganha uma sobrevida agora, né? O Landim foi para o estádio. Ele tem participado muito mais desse dia a dia do Flamengo. Então, é o defensor do São Paulo. Então, nesse momento ele fica, né? O Flamengo vai ter uma folga aí, todos os times vão ter, até voltar, se reapresentar aí para começar o trabalho durante a data FIFA, que vai ser importante, né? O Flamengo teve essa semana de treino. Vamos ver se essa parada agora vai ser um pouco menos caótica aí no dia a dia do Flamengo, né? Mas, por enquanto, o São Paulo, ele permanece, tudo continua a mesma coisa. É, porque a última paralisação sem jogos, nessa semana, pelo menos, que passou sem partidas, enquanto os outros jogavam pelas competições internacionais, para o Flamengo não significou paz. Pelo contrário, foi bastante agitado. Agora, do lado alvinegro, Luísa, reportagem que você traz para a gente aqui sobre o Botafogo ter sido pego de surpresa com essa entrevista. Acho que não só o Botafogo, todo mundo foi pego de surpresa. Qual pessoa no universo poderia imaginar essa entrevista do Milagro? Acho difícil. Realmente, teria que ser alguém com poderes impressionantes para poder prever essa situação. Como é que tenta administrar essa situação? Ele permanece também no Botafogo, apesar de ter colocado o cargo à disposição? Permanece no Botafogo, tudo segue normal. Todo mundo foi pego de surpresa. Na sala, ninguém entendeu muita coisa. O Mazuco, que estava do lado dele, ali na coletiva, também ficou um pouco surpreso. Deu para ver na cara dele que ele estava surpreso. O Marçal também passou na zona mista e estava sem entender os assessores. De onde saiu isso? Porque eles não estavam na sala de coletiva na hora. Alguns vão para a coletiva, outros ficam na zona mista. Então, enfim, ninguém entendeu muita coisa. O clube foi pego de surpresa, realmente. Mas agiu ali rapidamente, depois, logo que ele saiu da sala, para conversar com ele, para entender a situação. Assim, o clube não tem crise nesse momento. O clube agiu para apagar qualquer indício de crise. Mas foi, conversou, os jogadores que ainda estavam lá, nem todos estavam, alguns saíram rapidamente do estádio, mas os jogadores que ainda estavam lá abraçaram ele e falaram vamos embora, vamos continuar, vamos seguir. Todo mundo acredita muito no trabalho dele. É uma coisa um pouco cultural ali do Bruno Laje, assim. Ele chega com uma pressão muito grande, tanto pelo trabalho do Luiz Castro quanto pelo do Caçapa, né? Que chegou e também ganhou, enfim, manteve a boa fase do Botafogo. E aí ele chega, né? Tem alguns empates e tudo mais, aí perde o clássico e ele não entende muito bem essa pressão que ele sofre. E aí a primeira pergunta da coletiva, que foi a única, né? Foi questionando por... É uma escolha de escalação, uma pergunta comum pra gente aqui no futebol brasileiro. Mas ele entende que a todo momento ele é pressionado. Alguns torcedores, aquela galera que fica ali perto do banco, né? Xingando ele no pós-jogo, apesar da torcida, grande maioria, ter aplaudido. Mas ele não entende muito bem essa dinâmica do futebol brasileiro. De sempre crítica, sempre questionamento, sempre... Enfim. E ele tá tentando blindar os jogadores, né? O Botafogo tá tentando administrar, acho que é muito a ansiedade, né? Ansiedade de fora pra não passar pra dentro. Porque a torcida tá ansiosa, a imprensa tá ansiosa, né? Tem muita gente que fala quando o Botafogo vai ser campeão e dentro eles estão tentando tratar se o Botafogo vai ser campeão, né? Então, um pouco dessa ansiedade, um pouco dessa pressão, ele tenta blindar os jogadores e ele sentiu realmente a derrota, né? No clássico e as críticas que ele vem sofrendo. Então, ele fez um desabafo ali. O clube discorda dessa postura, mas, enfim, entendeu, conversou com ele, agiu rápido ali, diretoria, jogadores, pra abraçar ele, falar, não, vambora, tá tudo certo. É uma derrota, né? Acho que ficou muito maior do que realmente foi, porque é um clássico. É o Flamengo, né? Enfim, pode ir tudo, podia acontecer ali, né? Então, tentar administrar um pouco aí dessa crise pra não virar uma crise de fato. E, enfim, não atingiu o Botafogo, né? Veio de uma eliminação na Sul-Americana em que ele entendeu que o Botafogo jogou mal. Muita gente culpou ele pelo resultado. Então, enfim, sentiu até mais do que ele deveria essa derrota, mas, por enquanto, tá tudo certo. Tudo segue normal no Botafogo. PVC e Perrone quero ouvi-los, mas vocês têm alguma pergunta pra Luísa, se não vou liberá-la pra gente continuar com o nosso debate aqui a respeito dessa situação do Bruno Laje, que a Luísa estava no Clássico e viu tudo isso de perto. A impressão que eu tenho, Luísa, é que criou-se uma situação muito mais... Depois dessa entrevista dele, se ele não tivesse falado nada disso, a vida teria seguido, entre aspas, tá? Normalmente, claro, foi uma derrota no Clássico, mas é um Clássico gigante. Dois times que jogaram bem. Sim, o Botafogo fez um... O primeiro tempo foi muito bom de ver, foi um baita clássico, jogo disputado, o gol contra, claro que condiciona toda a partida com menos de um minuto, praticamente dois minutos de jogo, golaço, aliás, do Marlon Freitas contra, mas assim... Só teve bolasso, né, no jogo? Pois é, só teve bolasso, mas assim, mas uma derrota normal, a impressão que eu tenho é que o Bruno Laje traz para o Botafogo uma, entre aspas, crise ali que não precisava. É a impressão que ficou, não sei se de vocês no estádio foi a mesma. É, eu também entendo assim, eu acho que... Não sei, talvez tenha faltado... Ele disse, né, durante a coletiva que ele pensou muito sobre isso e tal. O clube acha que ele... Você está lendo um pronunciamento ali no celular, né? Ele estava checando as palavras, alguma coisinha. É, então, ficou uma sensação de o que está acontecendo, né? Realmente não tinha essa pressão. A torcida abraçou o time, né? Aplaudiu depois e tal. E, claro, né, sempre vai ter a turma ali que fica atrás do banco que vai xingar todo mundo. Todo mundo sabe disso, né? Qualquer clube tem isso. Mas ele acabou agindo de uma maneira que deixou todo mundo meio... O que está acontecendo? Será que ele vai agir sempre assim quando o Botafogo encontrar uma pressão? Porque, claro, né? O Botafogo tem uma vantagem grande. O Palmeiras tropeçando ontem continua com a sua vantagem ainda bem considerável ali na liderança. Mas se começar a tropeçar, tiver mais algum empate, perder algum jogo, sabe? Ele vai sempre agir dessa forma. Então, essa foi a sensação que ficou, assim, um pouco depois. Claro, né, que a gente vai apurar a situação. Então, eu acho que foi importante o clube ter agido de maneira rápida ali sem estender muito essa crise. O Botafogo não vai se pronunciar oficialmente sobre isso justamente para não render muito o assunto, né? Mas, enfim, agiu rápido. Eu, sinceramente, acho que ele cresceu uma derrota que a torcida hoje já, enfim, superou, né? Passou, o Botafogo continua líder e vai continuar jogando. Tem uma data FIFA aí pela frente. Gerou realmente uma situação que, no meu ponto de vista, foi desnecessária, assim, porque uma derrota no Clássico já é doída, né? Naturalmente. Mas isso criou um ambiente de dúvida, assim, ali na hora, né? Até para o torcedor entender o que estava acontecendo e tal. Então, enfim, achei meio fora de tom ali também. Assina embaixo a reportagem da Luísa Sá. Você pode ver mais detalhes de como o Botafogo trabalhou para administrar essa pressão. O Botafogo que, apesar de tudo isso, segue líder com 10 pontos de vantagem para o Palmeiras depois do tropeço ao viverte do Clássico contra o Corinthians que a gente acabou de falar. Luísa, obrigado demais pela tua participação com a gente, viu? Obrigada, gente. Até a próxima.